Estava tão linda Da linda princesa, do meu coração Foi se afastando, vagarosamente Olhei paciente, ela segui Deixando em meu peito, sonhos desfeitos Maldita hora, que a conheci Sei que ela vive com outro amor Aumentando a dor do meu coração Sinto a saudade que me invade Da felicidade que foi em vão Lutei pra tê-la, por toda a vida Mas ser querida, por mim não quis Vivo tão triste, nada mais existe Porque sem ela, não sou feliz Porque sem ela, não sou feliz